Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto às 10 horas da manhã com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Às 16 horas a presidenta vai encontrar com governadores do Nordeste e logo mais às 10h30 da manhã, quatro ministérios assinam uma portaria conjunta que estabelece orientações para atendimento integrado às vítimas de violência sexual. A cerimônia vai ocorrer no Ministério da Saúde aqui em Brasília. No Brasil, as vítimas de violência sexual têm atendimento garantido no Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo também disponibiliza o Disque 100 para denúncias e informações sobre violações de direitos humanos. E ainda o Ligue 180, a central de atendimento à mulher. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto à Ởocê. O que é isso?